Ah não vai não, coloco meio que lapelão Hoje estou aqui pra trazer mais aquele react cabuloso pra vocês Hoje é dia de escutar o som do TK Que leva o nome de Tapa Com Jeito Som que está sendo muito bem aceito, cresceu bastante na cena E a gente vai escutar o som, então você está ligado Se você quer me ajudar e ajudar o artista O primeiro link na descrição nada mais é porque o link Você quer me ajudar, o cara vai dar aquele like Cabuloso, aquela visualizada monstra Aquele comentário pesado falando que veio por mim Que isso me ajuda demais e ajuda muito o artista Vamos escutar o som, já escreve no canal Ativa o sininho e o segundo link é o meu contato pra divulgação Se quiser divulgar com a gente chama lá no e-mail Vem comigo Bora escutar o som, aquela sincronização Tá ligado? Vem comigo Bora ver como é que está Vibezinha do som romântica, será? Closinho melódico Essas meninas tatuadas assim, ó Esse é um perigo Eu conheço essa mina, caramba Caralho, a barbizinha é muito gostosa do som, mano Dá hora aí, mano Isso é um walkie, mano Caralho, a barbizinha é muito gostosa do som, tá ligado? Vai be foda Pesado, mano Olha essa mixagem e masterização, mano Caralho, é pesado, mano Pode crer, é pesado, mano Bora comentar pra vocês o que a gente achou do som do TK Tapa com jeito Vem comigo, agora Fala aí pra vocês que as meninas tatuadas eu conheço de longe Já sabia que era Letícia Wolves, só salve, tá ligado? Vai, mano Bora falar pra vocês o que eu achei do som, tá ligado? Confesso a vocês que quando eu ouvi um pouco do estilo do mano no clipe Falei assim, a música é romântica Meu cara tem um estilo meio kamaitashi, tá ligado? Meio darkzão Uma mulher que faz o bagulho muito bem feito, cara Nossa, que sem explicação, tá ligado? E, mano, um bagulho que eu gostei muito Foi a construção musical que ele fez no som, tá ligado? Além do seu flow ali bem cantado e tudo mais Ele soube encaixar cada tipo de palavra Pra literalmente você... Dá aquela subacada, entendeu? E, mano, muito bem feito o bagulho Um trampo muito profissional Cara, eu realmente impressionado Gostei muito mesmo Acho que realmente é um trampo que merece mais reconhecimento Sem defeito algum pra mim Gostei do clipe, da mixagem, masterização E também o artista, mano Soube deslanchar muito em cima do som Que isso, parabéns aí, TK Você tem um talento foda demais, rapaziada Vamos no primeiro link na descrição Vamos fazer o bagulho? Vamos dar aquele likeão cabuloso Aquela visualizada monstra falando que veio por mim E aquele comentário pesado No som já fortaleceu o corre do mano Porque o bagulho tá doido demais E eu curti muito Vamos lá, bora lá, demorou? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou, já sabe Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Quando eu soltar aquele jogo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link na descrição Nada mais é do que o link do som do mano Já dá aquele likeão, aquela visualizada monstra Já dá aquele comentário Siga o link no meu canal de vlogs E meu contato pra divulgação Se inscreve no canal que a gente chama lá Nós estamos juntos E até o próximo vídeo